E hoje nós estamos recebendo com muito prazer agora e para mais uma entrevista a doutora Ana Paula Valeiros, que é chefe do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Santos. Bom dia, doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês e vamos aí dar as informações necessárias para a nossa população. Muito bem, doutora Ana Paula, eu queria começar conversando com a senhora a respeito de uma situação que está se intensificando em Santos relativa aos casos de dengue e chikungunya. Em tempos de pandemia, em tempos de tantas dificuldades, tantos problemas, de tantos óbitos por conta do Covid, de todas as dificuldades que as autoridades vêm enfrentando, os médicos na linha de frente, óbitos, enfim, tudo aquilo que todos nós sabemos. E eu acho que diante de tudo isso, desse momento pandêmico, as pessoas acabaram deixando um pouco de lado a questão do dengue, a questão da chikungunya e elas estão presentes novamente no nosso meio, lamentavelmente. Tem muitas pessoas contraindo dengue, contraindo chikungunya, sofrendo, enfrentando dores, porque são doenças de difícil tratamento, enfim. Eu queria saber da senhora o seguinte, quais as ações da Prefeitura Municipal de Santos, objetivamente, em relação a dengue e chikungunya, doutora Ana Paula? Realmente, o que você falou é muito importante. Nós tivemos um enfoque total no Covid e as pessoas acabaram esquecendo que dengue existe e chikungunya também. E esse é um número que teve um aumento muito grande, muito expressivo esse ano, principalmente de chikungunya. Para vocês terem ideia, o ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos 84 casos e hoje nós temos 767 casos de chikungunya. Isso realmente tem sido para nós um alarme, um alerta muito importante. E aí, nós, enquanto instituição da Prefeitura, nós estamos fazendo o trabalho ininterrupto. Nós não paramos as nossas ações o ano passado e esse ano, a não ser aquele que a gente chama de casa-a-casa, que é quando o nosso agente, ele entra dentro do domicílio, faz a vistoria e faz as orientações. Mas todas as outras ações, nós continuamos fazendo. Então, nós fizemos mutirão e continuamos fazendo mutirão. Então, esses mutirões, eles têm encontrado muito criadouro da larva do Aedes aegypti, que é o vetor da doença. Nós temos feito nebulização postal e nebulização pesada, que é chamado de fumacê, que é aquele carro que passa nas ruas. E fazendo isso, nós também estamos visitando os nossos imóveis especiais, que são as nossas escolas, sessões públicas também. Há parte de pontos estratégicos, como as borracharias, que nós temos muito na nossa cidade, que é um grande local também de nós encontrarmos criadores. E, além disso, toda a parte educativa e de bloqueio. Cada vez que nós temos um caso confirmado, tanto de dengue como de chiquinha, a equipe de controle de vetor, ela faz um bloqueio ao redor da residência daquela pessoa que adoeceu. Então, nós vamos verificar se há criadouros de mosquito, se tem muito mosquito voando naquela região. Então, a gente traça várias estratégias. Além disso, o SANS contém as armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti, que é o vetor. E essas armadilhas também nos direcionam para essas estratégias que eu acabei de falar. Então, onde nós temos encontrado o maior número do mosquito, nós temos feito imediatamente a ação. Mas, infelizmente, a gente sabe que só a ação da prefeitura não irá resolver o problema, principalmente porque agora, na pandemia, nós não podemos entrar dentro das casas das pessoas. Então, é necessário fazer um alerta para a população que elas devem fazer o seu trabalho em casa, ou seja, verificar os criadouros que têm na sua casa. E o que é mais interessante é que esses criadouros, eles, na grande maioria, estão dentro de casa. É num ralo do banheiro, da cozinha, no quintal, em materiais que a gente chama de inservíveis, bacias, latas, garrafas de água, pratos de água que coloca para os seus cachorros, para os seus animais. É muito local que a gente sabe que pode acumular água que está dentro da nossa casa. Até mesmo plantas como, por exemplo, bromélia, né? A bromélia, ela também armazena água nas suas folhas. Isso tudo a gente tem orientado há muitos anos. Só que, por conta da pandemia, do Covid, as pessoas ficaram em casa, porém, não cuidaram tão bem da sua casa. E é o que é interessante hoje, todo mundo está falando muito no fumacê, que quer que passe o fumacê na sua rua, no seu bairro. A gente vai passar o fumacê aonde houver indicador de que ele seja realizado. Que é um trabalho feito junto com a SUSEM, a superintendência de endemias do Estado. E nós fazemos toda a estratégia traçada junto com eles. E o fumacê, eu quero deixar um pouco claro, não é uma fumacinha mágica que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, realmente, é tirar aquele local que está criando a larva. Porque, olha que interessante, o mosquito, ele está na nossa cidade, ele está na baixada inteira. Há mais de três anos, nós não temos tido nenhuma epidemia. Porém, o mosquito, ele existe e ele está se proliferando. E ele consegue colocar os seus ovos nesses recipientes. E quando esse recipiente fica seco, esses ovos do mosquito, eles ficam aderidos à parede do vaso, à parede da calha, desses locais todos. E ele dura 365 dias no seco. E quando molha, quando tem chuva, por exemplo, ele eclode, ou seja, ele se transforma em larva, depois pulpa e em mosquito que vai ficar voando. Então, a gente tem que cuidar o ano todo. E o mosquito, ele é muito sábio, né? Eu costumo falar isso. Porque ele não coloca os seus ovos apenas em um recipiente. Ele coloca um pouquinho no pneu, um pouquinho no raro, um pouquinho na bandeja da geladeira, um pouquinho no vaso sanitário. Por quê? Porque ele quer que a sua prole seja disseminada por todo o espaço. Olha só como que é, podemos dizer, o instinto de sobrevivência desse mosquito. Muito bem. Eu queria agora chamar o Fernando de Maria. Por favor, Fernando. Doutora, tem algumas observações. Mas, em razão da pandemia, você só comentou, essa dificuldade, essa impossibilidade que os agentes acessarem a casa das pessoas. Então, esse é um problema seríssimo. Porque, em razão dessa impossibilidade, isso certamente deve ter contribuído para esse cenário. E eu gostaria de saber, em razão também da pandemia, a gente percebe nitidamente o aumento de imóveis vazios, especialmente para locação, especialmente imóveis comerciais, residenciais também, mas principalmente comerciais. Isso é mais complexo ainda, porque aí não há acesso ao estabelecimento e aquele imóvel está fechado, sem ninguém dentro, mas, obviamente, deve ser polo aí de infecção. Eu gostaria de saber sobre, especificamente dos imóveis vazios, que a gente percebe nitidamente o crescimento de imóveis de alugas, se vende-se, basta ver as placas espalhadas. Quais são os bairros mais críticos que a setor de vigilância tem notado? Aí, obviamente, deve ter um grande mapeamento que vocês estão fazendo. E outra questão, a questão dos exames. A gente percebe uma demora para sair o resultado, muitas vezes. E isso também dificulta, dificulta muitas vezes, porque, às vezes, o resultado, só testes sorológicos, às vezes, testes rápidos, não dá um resultado ideal. Existe algum procedimento de maior agilidade? Até porque muita gente nem acaba indo, obviamente, na policlínica. Ah, toma um medicamento para poder, efetivamente, ficar melhor. Existe alguma ação também para agilizar os resultados, até para facilitar esse trabalho de vocês? E, por fim, também, agora me lembrei, na terça-feira, o vereador Lincoln Reis, ele criticou na Câmara a falta de um carro para atuar nos Morros de Santos. Ele criticou muito que quebrou esse carro. Não existe um veículo para fazer o trabalho de fumacê nos Morros de Santos? São quatro questões, desculpe, mas são quatro aí, para aproveitar. Se eu me lembrei de alguma, você me lembra, por favor. Sem problema, querida. A primeira pergunta foi sobre os imóveis, os imóveis fechados. Nós, na sessão de controle de vetores, nós temos uma lei, a 356, onde a gente tem a possibilidade de adentrar imóveis fechados. O que nós fazemos? Toda vez que nós temos uma denúncia em relação àquele imóvel, e não são poucas, de imóveis fechados para venda ou para aluguel, ou mesmo imóveis de veraneio, porque nós também temos muitos imóveis de veraneio que ficam fechados durante o ano todo. E um outro problema são aqueles imóveis que ficam abandonados por causa de espólio, de herança. Existem pessoas que nem moram no Brasil e possuem cabos aqui, imóveis aqui. Então, através dessa lei, nós temos como adentrar judicialmente dentro desses imóveis. Só que a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma busca de onde e de quem é aquele imóvel. Então, nós temos um sistema que se chama Sistema Tribos, e através desse Sistema Tribos, nós levantamos quem é o proprietário, entramos em contato com ele ou com seus herdeiros, que uma grande maioria já faleceu, e nós tentamos adentrar o imóvel e fazer a nossa vistoria, a nossa fiscalização. E aí, é feita e nós resolvemos o caso. Quando a gente não consegue, aí sim nós entramos judicialmente, nós temos alguns casos. Graças a Deus, não é a maioria. A maioria a gente consegue entrar, consegue fazer o trabalho. Eu te diria que é até mais fácil a gente fazer esse tipo de trabalho do que a grande recusa, quando nós tínhamos o caso a casa, da população de não deixar os nossos agentes entrarem. Isso é uma coisa que sempre nos preocupou muito. A outra pergunta foi em relação aos exames. Os exames realmente são encaminhados, é sorologia, é um exame de sangue, e eles são encaminhados para a IAL, que é o Instituto Adolfo Lutz Laboratório de São Paulo. É ele que realmente realiza e valida esses exames. E lógico que a gente depende de que o IAL, que é um laboratório público, faça esses exames e nem sempre ele tem uma estrutura rápida e ágil que faça com que a gente tenha esse exame nas mãos. Porém, o que eu já posso te dizer de última mão, nós e mais outros municípios já estamos numa fase que antigamente a gente chamava de epidemia. Hoje nós não chamamos mais epidemia, é uma fase de cenário de alto risco, de acordo com o diagrama de controle que nós temos, que é acompanhado pelo Estado. Então, hoje nós estamos fazendo, a partir do dia 7 de abril, nós estamos dentro desse cenário de alto risco e somos, então, uma cidade que exame para a Dengue, não é mais feito. A partir de agora, todas as nossas fichas de notificação que chegarem, elas são analisadas pelos nossos infectologistas aqui da Vigilância Epidemiológica e é feito o critério que a gente chama Clínico Epidemiológico. Então, através dos sinais, dos sintomas, de tudo, da história que a gente faz da investigação, ligamos para o paciente, então a gente define se é Clínico Epidemiológico ou não. Portanto, nesses próximos dias, a gente já tem consciência que muitos dessas notificações que têm chego para nós, mais ou menos, em torno de 500 a 1.000 por dia a serem analisadas, vai aumentar o número de casos de Dengue, porque esses exames de sorologia para Dengue, o Estado já sinalizou que não é mais necessário por estarmos no cenário de alto risco. Aproveitando, doutora Ana Paula, só para aproveitar a propósito do que a senhora está dizendo. A senhora disse que, inicialmente, que os casos de chikungunya, nesse período, chegam a 700 e pouco de chikungunya. 767. 767, para ser preciso. E os casos de Dengue? 281. 281. Portanto, temos bem menos casos de Dengue do que chikungunya. Sim, mas mesmo assim já é considerado um cenário de alto risco, visto que a gente, no ano passado todo, teve 324. Sim. Em 12 meses. E agora, em 3, 4 meses, a gente já está com 281, então já estamos no cenário de alto risco. Em relação ao exame de chikungunya, esse sim, continua sendo realizado pelo IAL, o Instituto Adolfo Lutz. Então, esse, nós estamos coletando sorologia e ele está vindo, em média, de 7 a 10 dias. Só que o Instituto Adolfo Lutz, ele atende todo o estado de São Paulo. Então, a gente sabe que sim, vai ter esse problema no atraso desses exames, mas não está na mão dos municípios. Agora, é muito simples a gente saber diagnosticar se é chikungunya ou não, porque é uma doença que tem características inicialmente muito parecidas com todas as outras doenças virais, porém, ela tem um diferencial muito importante, que são as dores nas articulações, edema, inchaço. A pessoa, ela não consegue ter suas atividades diárias, muitas vezes ela não consegue nem levantar da cama para ir trabalhar ou para fazer qualquer atividade. E essa pessoa, ela tem que febre e ela relata essa dor muito forte. Então, a gente já tem que fazer um alarme dessas dores, que são sempre bilaterais, que dói o punho direito, vai doer o punho esquerdo, o joelho direito, o joelho esquerdo, e, consequentemente, em todas as articulações. Então, nós temos feito, por exemplo, capacitações em loco de toda a rede pública e particular de saúde, orientando as pessoas que atendem, os profissionais que atendem essas pessoas para ter um alerta, não só em relação ao Covid, porque hoje todo mundo só pensa em Covid, infelizmente, mas também que pense também em dengue e chikungunya. Quais são os bairros mais afetados que o Fernando colocou? Nós temos a ponta da praia, é incrível, né? A gente fica pensando, os bairros menos favorecidos talvez sejam os piores. E não é isso que a gente vê. Ponta da Praia, que é um bairro elitizado, nós temos muitos casos e muitos problemas de criadores. O bairro do Embaré e depois o bairro do Rádio Clube. São os três bairros que estão aí no ranking, tanto de dengue como de chikungunya. Em relação ao carro quebrado, que o nosso querido vereador Lincoln reclamou, realmente ele foi orientado e eu vou dar a mesma orientação aqui para vocês. O que acontece? Para fazer fumacê, nós precisamos de ter estratégias traçadas junto com a Sucen. Porque o fumacê, ele durante muitos anos foi usado, mas depois ao longo desses últimos 15 anos, mais ou menos, não foi usado mais porque não é considerado uma estratégia para acabar com o alargo, para acabar com o ovo. Ele acaba com o mosquito que está voando, o alado. Na região dos morros, o fumacê, ele não tem indicação. Isso não sou eu que estou falando. São os próprios técnicos da Sucen que nos monitoram, nos acompanham e fazem toda a parte do trabalho junto com a minha equipe. Nos morros, não terá fumacê, apenas em locais que são planos. Por quê? Porque a biqueira que tem nesse maquinário pesado, ele tem que ter uma angulação de 45 graus. E no fumacê, a dificuldade da técnica é muito grande, principalmente em locais que a gente tenha como morro, que inclusive, nem sempre o carro consegue adentrar as ruas do morro. Mas, então, o morro vai ficar sem nenhuma solução? Não. Os morros têm uma solução que, inclusive, estamos fazendo essa semana no Morro Progresso e vamos continuar fazendo em toda a região que o fumacê não consiga adentrar. Então, é a nebulização postal que os nossos homens vão com o nebulizador nas costas e vão, em loco, fazendo toda a nebulização. E, realmente, a nebulização postal, ela é muito melhor que a do fumacê, porque ela realmente vai naqueles pontos onde esse mosquito pode estar escondido. Porque a gente sabe que o Aedes, ele tem uma propensão a ficar intradomiciliar e a ficar em locais escondidos. Então, o morro acaba sendo beneficiado ainda mais, porque nós estamos fazendo isso direcionado. O carro fumacê é para matar aqueles mosquitos que estão voando ao redor das casas. Ele não vai em loco. Nós fazemos, sim, a nebulização postal quando há estratégias para que sejam feitas naquele local específico, além do fumacê, quando é necessário. Então, o morro, ele não foi prejudicado. Nós estamos fazendo a nebulização postal dentro das técnicas e tudo isso que a gente faz, nós temos que prestar contas ao Estado, tanto do inseticida que é fornecido pelo Estado. Nenhum município compra, pode comprar inseticida, tem que vender da Sucém. O maquinário é da Sucém. Então, nós devemos esse monitoramento e atendimento à estrutura da Sucém. Não é porque o município não quer comprar, não pode comprar, não é nada disso. É porque a estratégia da Sucém, junto a todos os municípios, não só de Santos, como da Baixada Santista, como do Estado de São Paulo inteiro. Em relação ao carro quebrado, o carro quebrado, independente dele ter sido quebrado ou não, ele não iria para o morro, conforme eu falei para o nosso vereador Lincoln, por todas essas coisas que eu mencionei para vocês agora. Lá não iria o carro, independente do carro quebrado ou não. O carro, lógico, nós temos dois carros para fazer esse trabalho. Por quê? Porque a Sucém tem duas máquinas, então não adianta eu ter mais carros. E esse carro, lógico, que com o trabalho que nós temos feito incansavelmente, ininterruptamente, é lógico que ele vai tendo um desgaste. Ele foi quebrado na sexta-feira à noite, na segunda-feira de manhã e já estava funcionando. Ele foi uma correia que tinha se soltado e já está funcionando. Mas não é por isso que não foi para o morro. Tem que deixar isso bem claro. O que eu avisei o vereador Lincoln, inclusive no domingo, em respeito a todo o trabalho maravilhoso que ele faz aqui no nosso município, é que os nossos nebulizadores costais, eles passam por uma fisição e eles têm uma biqueira também que nós precisamos fazer o desentopimento, precisamos fazer a limpeza e realmente nós tínhamos um problema em um deles. Então, a nebulização costal que nós iríamos, prometemos para ele, que iríamos fazer na segunda, ela foi começada na quarta. E isso não teve nenhum problema em relação ao carro. E eles estão bem informados sobre isso, porque fui eu mesma que o ori aqui. E eu acho bacana a gente ter essa conversa, para que a gente esclareça, deixar a coisa bem clara, porque nós estamos fazendo o trabalho, sim, não só na área plana, mas também na área dos morros. Por quê? Porque nós queremos que toda a cidade tenha o acompanhamento. Agora, se a população não nos ajudar, nós não vamos obter sucesso. Isso não adianta, nós não vamos obter sucesso. Por isso que é fundamental a participação da nossa coletividade nesse enfrentamento da dengue, da chikungunya, enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Não é apenas o Covid, também temos dengue e chikungunya, diversos casos de chikungunya. É uma doença muito dolorosa, portanto, que atinge as articulações, portanto, é preciso muito cuidado. Fernando, eu só queria antes de passar para você, só queria lembrar que nós temos recebido aqui, viu, doutora Ana Paula, reclamações de moradores da rua Espírito Santo, de que há grande quantidade de mosquitos e de casos de dengue e chikungunya naquela rua da encruzilhada. A senhora está informada sobre isso? Tem tido providências em relação? Pois não. Estou informada. Nós temos mantido várias providências, para vocês terem ideia. Cada caso de dengue ou chikungunya que é notificado para nós, nós fazemos o bloqueio em torno de toda aquela área de caso confirmado. Nessa rua Espírito Santo, nós temos, sim, casos, e não é só nessa rua, nós temos casos na cidade inteira, não é exclusivo da rua Espírito Santo, e nós fizemos vistoria e continuaremos fazendo. E o que mais interessante, as pessoas têm muito criadouros no entorno das suas casas. Então, não adianta reclamar só das ações que a Prefeitura faz, mas também as pessoas têm que fazer a sua parte. Infelizmente, dentro das casas, nós não estamos conseguindo entrar, por conta da pandemia. Mas as pessoas podem, sim, verificar, acabar agora o programa, ir lá ver o seu ralo, ver se ele tem alguma larga, pegar uma bucha com água e sabão, esfregar bem o ralo e jogar uma colher de sal ou de água sanitária, pelo menos uma vez por dia, olhar sua bandeja da geladeira, ver se tem água parada e colocar três gotinhas de detergente, pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque nós estamos criando esse mosquito dentro de casa. Olhar aquelas casas que tem na rua Espírito Santo, com muitos vasos, com pratinhos, cheios de água. Então, nós sabemos, sim, e estamos fazendo a nossa ação, a nossa parte. Mas a população tem que fazer também a parte dela, porque não adianta eu passar por você, não adianta eu fazer a nebulização por sal, não adianta eu tirar os criadores que estão no entorno, na rua, não adianta se as pessoas não cuidarem dentro da sua casa. É muito fácil achar que vai passar o fumaça e que a fumaça é mágica, não vai acontecer nada. Nós vamos morrer por dengue e chikungunya. Inclusive, nós já tivemos um caso no bairro do Macuco, pela primeira vez em Santos, de morte por chikungunya, de um senhor de 87 anos. Inclusive, a mulher e a filha estão vivas, mas também estão com chikungunya. Então, as pessoas têm que fazer a sua parte. Não adianta ficar reclamando. Reclamar é muito fácil. A gente tem que saber que Santos é uma cidade que tem feito o seu trabalho. Nós temos mais de 150 agentes trabalhando. Nós temos a parte de nebulização. Nós temos armadilhas, mais de 400, quase 500 armadilhas, para fazer um monitoramento. Nós temos a equipe educativa fazendo a sua parte, vários vídeos. Inclusive, agora, quando as escolas estavam fechadas, nós não deixamos de fazer os nossos vídeos educativos e colocar dentro das escolas, nas aulas online. Nós temos feito vários acompanhamentos epidemiológicos da doença. Então, a nossa parte nós temos feito. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. E tudo que nós fazemos é na parte técnica. Nós não fazemos uma coisa empírica. Eu acho que lá no bairro X está acontecendo. Não. Nós temos dados. Nós temos toda a parte burocrática e analítica do campo. Nós trabalhamos com uma equipe capacitada. Uma equipe que sabe trabalhar nisso há mais de 25 anos. E nós não estamos brincando. Então, as pessoas têm que fazer a sua parte, sim. Porque, senão, nós não vamos vencer essa batalha. E nós estamos tendo que atribuir. E com essa... Porque veio uma pessoa de fora contaminada. E como nós temos mosquito, esse mosquito picou essa pessoa contaminada e foi proliferando a doença em toda a cidade. Muito bem. Essa foi a doutora Ana Paula. Mais alguma coisa, Fernando? Sim. Chico Ambrósio Bispo participou aqui. Muito esclarecedora a entrevista da doutora Ana. Colocando saúde, educação e lazer como pontos importantes. Com base também no outro entrevistado. Doutora, é só duas questões. Só diz que nas casas não há possível acesso das pessoas. Mas em condomínios, Santos tem um volume enorme de condomínios. Isso é possível no condomínio, em áreas comuns? Sim. Em condomínios está sendo feito. E uma outra questão... Nós fazemos dados comuns dos condomínios, olhando os ralos, calhas, quando tem piscina, a gente olha a piscina, olha o entorno desse jardim, as bromélias, tem feito isso sim. Certo. E a gente também já entrevistou o coordenador, o doutor Fábio, se não me engano, lá em São Vicente. Que São Vicente já há algum tempo, a gente já fez essa entrevista. São Vicente também é uma situação delicadíssima, assim, em número de casos. Inclusive, nós fazemos a nossa parte, quando a gente está na divisa, para você ter uma ideia, São Vicente realmente, o Fabinho é meu amigo, ele sabe o que eu estou falando, não é mentira. Eles têm uma dificuldade enorme de agentes, de toda a parte estrutural. Isso já é público e notório. Diferente de Santos, que nós temos toda a parte de estrutura, graças a Deus, ao longo desses anos. Nós fazemos, na nossa divisa entre Santos e São Vicente, nós fazemos até o outro lado de São Vicente, para que a gente possa ajudar o nosso colega, o nosso parceiro, porque naquela região da divisa, o mosquito não vai chegar até lá e falar, epa, é Santos e eu não vou entrar. Ele entra também. Então, até na divisa, nós temos feito o trabalho para São Vicente. Então, ele colocou alguns números que realmente eram preocupantes. Alguns bairros, eu não me lembro agora exatamente, porque tem indicadores para chegar de zero até um, é o limite, se eu não me engano. Em São Vicente, a média, na época, estava em 10,4. E alguns bairros chegavam até de 18, 17, 18, se eu não me lembro exatamente. Eu queria saber, de casos de Santos, como é que está... Isso, obviamente, é um cálculo que é feito. O caso de Santos, hoje, como é que está dentro desses indicadores, que são colocados, obviamente, só para a gente ter uma ideia, porque só comentou aí, que Santos já entrou no cenário de alto risco, agora, desde o dia 7 passado. Então, qual é o cenário que está real, assim, em número de casos? Hoje, a Baixada Santista é o epicentro de dengue e chikungunya do estado de São Paulo, e, não sei, talvez do país, ou realmente a gente não tem dimensão, porque, infelizmente, hoje o tema central é Covid, mas a gente está nesse patamar? Nós estamos, infelizmente, não estamos sozinhos no estado de São Paulo em relação à chikungunya e dentro. E em alguns locais, em outras cidades, isso também já vem acontecendo. E também em alguns estados, né? E depende muito da vigilância de cada município. Se a vigilância é uma vigilância atuante, que trabalha como a nossa, nós, realmente, vamos ter os números sempre mais elevados. Agora, se é uma cidade que não leva a sério e não faz a sua vigilância como nós fazemos, é lógico, nós temos municípios que falam que não tem nenhum caso de dengue, por exemplo. Isso é impossível, né? Então, aí vai também a seriedade do trabalho. Eu agora me perdi no outro questionário. A respeito dos indicadores de Santos. Lembrei, desculpa. Isso que você fala, que o Fabinho falou sobre que São Vicente estava 10,4, é uma estratégia que a gente faz, que chama ADS, é o índice de densidade larvária que tem dentro do município. Então, a gente faz essa pesquisa dentro dos bairros, né? E atualmente, Santos, nós temos um indicador que vai abaixo de 1. Por exemplo, se a gente for fazer a média, nós estamos abaixo de 1. Estamos bem, legal. Só que existem locais que nós estamos em 0,6 e existem outros locais que nós estamos em 1,4. Então, é muito heterogêneo dependendo do bairro. Por exemplo, no bairro da Ponta da Praia, nós temos 1,4. Isso já é preocupante. E é justamente onde nós temos os maiores casos. Então, a nossa atenção tem que ser muito maior dentro desse bairro que tem um indicador de 1,4. Agora, ter 10,4 no município, isso realmente é muito preocupante e nós não temos essa realidade, graças a Deus. O máximo que nós temos é 1,4. E é 1,6, 08, 09. Fui clara? Deu para entender? Foi claríssimo, doutora Ana Paula. Olha, nós temos, a senhora sabe, limitações de tempo. Estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e especialmente os seus esclarecimentos muito oportunos para os nossos amigos internautas. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ana Paula. Eu agradeço muito porque essa oportunidade de estar falando com a população a verdade, a transparência, que é a minha marca, para mim é muito importante. Então, qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou sempre à disposição. Um grande abraço e um bom dia para você. Muito obrigado. Um bom dia igualmente para a senhora também, doutora Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária de Santos, da Prefeitura Municipal de Santos. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.